Na tarde deste sábado, o Corpo de Bombeiros foi acionado por duas vezes para atender incêndio à vegetação em Pato Branco. O primeiro caso aconteceu no bairro Aeroporto e este na rua Pedro Soares, esquina com Silveira Martins, no bairro Vila Isabel, um pouco mais tarde, por volta das 18 horas. Sargento Márcio reforça que o uso de fogo para limpeza de lotes é proibido, além de oferecer perigo. Estamos notando que com o tempo seco, o pessoal voltou a colocar fogo nos terrenos. Hoje é o segundo incêndio que a gente vai, assim é próximo, em residência próxima, sem contar que a fumaça atrapalha. A pessoa está no sábado em casa descansando, toma todo o bairro com fumaça e todos sabemos que é proibido colocar fogo em terreno vago para fazer limpeza. A pessoa tem que limpar o terreno, mas não colocando fogo. E está aumentando bastante, dá um dia de sol, o pessoal volta com essa prática de colocar fogo nos terrenos.